Novas informações sobre o caso da menina Sofia. Uma bomba acaba de explodir nesse momento. Antes da partida de Tiago, ele deixou uma carta. A carta de Tiago antes de sua partida. Pode causar uma reviravolta, neste caso, Ana Sofia. Uma carta reveladora, onde o Tiago revela tudo. Tudo sobre o acontecimento, sobre a Dona Socorro. E muitas outras coisas que vocês irão saber nesse exato momento. Então eu já peço a todos que deixem o seu like. Se inscreva aqui no canal, se você é novo por aqui. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações. Porque fazendo assim, você irá receber novos conteúdos. Como este vídeo aqui, que você está assistindo neste momento. Olha só gente, antes da partida de Tiago. Do seu triste fim. Tiago escreve uma carta. É exclusivo aqui, só no nosso canal, você tem esta informação. A carta que Tiago escreveu antes da sua partida, choca a todo o Brasil. É impressionante o conteúdo desta carta. O Tiago em uma carta de despedida aí, antes da sua fuga. O Tiago escreveu uma carta, a mão. E olha só isso aqui, gente. Olha essa bomba. Olha o que ele revela na carta. O Tiago começa dizendo assim, nesta carta bombástica. Olha o conteúdo desta carta. Olha o que o Tiago escreve em uma carta antes de partir. A polícia está procurando Ana Sofia em vão. Pois ela está em São Paulo. Olha essa bomba aqui. Olha o Tiago revelando onde está Ana Sofia. Ana Sofia está em São Paulo. A polícia daí está procurando Ana Sofia em vão. Começa a carta desta forma, o Tiago. Ele continua dizendo assim, uma amiga da mãe dela a levou com consentimento da sua mãe. Olha aí, gente. Olha aí. O procurado da justiça está alegando que a culpada dessa história do sumiço de Ana Sofia é a mãe dela, a dona Socorro. Olha essa bomba. Olha essa bomba. Olha o que ele diz aqui após esta revelação. Ele diz assim, ó. Vocês já viram como está o semblante da mãe dela? Ou seja, o semblante da mãe de Ana Sofia, a dona Socorro. Ela está muito tranquila, só não faz sorrir. Mas ela foi levada de carro para São Paulo. Esta foi a carta que Tiago deixou antes da sua partida, do seu triste fim. Olha essa bomba que acaba de chegar no caso de Ana Sofia. Olha isso aqui, gente. Segundo informações de testemunhas que levaram esta carta a sério, porque esta carta foi deixada na porta de uma emissora, certo? Então, esta emissora pegou esta carta e conduziu até a polícia e mostrou ao PC. Mostrou a carta. Então, segundo as autoridades, estão alegando que esta carta pode ter sido o Tiago que escreveu se passando por alguém. Para quê, gente? Para despistar, para tirar a polícia do foco que é ele. Ou seja, o Tiago, nesta carta, ao escrevê-la, ele está tirando o seu corpinho de cena e está colocando a mãe da Ana Sofia em cena, em ação. Ou seja, ele está se passando como um coitadinho e querendo jogar todo o pepino, toda a culpa em cima da dona Socorro, a mãe de Ana Sofia. E a prova maior disso aqui que eu acabei de dizer é que a todo momento, em seu depoimento ao delegado, o Tiago sempre falou mal da família de Ana Sofia. Inclusive, ele falou que a menina, a própria Ana Sofia, fazia coisas erradas na rua, como roubar. Olha isso aqui, gente. Então, a todo momento, o investigado, o principal suspeito de ter dado um sumiço em Ana Sofia, ele fala essas coisas, então, com certeza, segundo o Diego, o Samuca e a polícia, estão alegando de fato aí, em seus comentários, com certeza, foi sim o Tiago que escreveu esta cartazinha aqui, que eu estou diante dela, para tirar todo o foco aí das investigações. Só que a polícia não é besta, só que o jornalista não é besta, só que todos nós não somos bestas. A gente sabe o que está por trás disso. Então, esta carta foi uma bomba, no caso de Ana Sofia, e eu vim correndo aqui fornecer esta informação em primeira mão para vocês agora, do caso Sofia. A carta pode ter sido escrita por Tiago, para despistar as investigações, ou a investigação. É isso aí, gente. A fofoca, o Zuzuzum, está acontecendo lá em Bananeiras, por conta desta carta. Há muitos comentários, lá na cidade, dizendo que foi sim o seu Tiago que escreveu esta carta, colocando toda a culpa em quem não deve, ou seja, na mãe de Sofia. Já basta o que essa mãe está passando. Agora tem que aturar uma carta, onde o fugitivo da lei diz assim, A polícia ainda tira onda, ainda tira onda com os policiais. Ainda tirou onda dizendo, a polícia está procurando em vão Ana Sofia, pois ela está em São Paulo. Olha só. E ele diz que foi a própria mãe que mandou uma amiga dela levar Ana Sofia para São Paulo de carro. E ele alegou que aquele choro dela ali, aquele choro dela, é choro de cocodilho. Porque ele diz assim, ela só não faz rir. Irônico. Na carta, ele vem com uma ironia aí, para cima de todo mundo e da dona Socorro. Então, a polícia precisa averiguar isso aqui com mais profundidade, com mais eficácia, para realmente descobrir se se trata do Tiago, se se trata da pessoa que escreveu a carta. Estão dizendo que é o Tiago. E vocês, gente? A opinião de vocês? O que é que vocês dizem? Deixem aqui nos comentários, que é muito importante. Vou ficando por aqui com mais essa informação. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.